E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, seguinte! Estamos aqui na nossa cidade, né? A segunda ou terceira cidade do jogo, né? Essa que recém foi criada pra ser uma área industrial mesmo. Como vocês podem ver, tem várias indústrias. Tem aquela, tem essa, né? Aquela lá já possuía. Tem mais indústria pra lá pro fundo, pra lá também. Enfim, tá cheio de... E indústrias novas aqui, tá? Só que é o seguinte, galera. Quanto que rende essas indústrias? Bom, eu tô num servidor online aqui, né? Servidor com vários players diferentes. Eu nem sei quem são. Não me interessa também, por enquanto. Que é o seguinte. Aqui nesse servidor tem bastante coisas pra fazer. Episódio passado, eu mostrei pra vocês como ter muito, mas muito lucro mesmo. Num local que eu já sabia e como vocês poderiam fazer, tá? Foi explicado lá nesse vídeo. É o vídeo anterior a esse daqui, tá? Se vocês querem ver ele, vão ali na playlist e é só selecionar, tá, galera? Ou eu vou deixar ele aí também aqui no final desse vídeo, beleza? É o seguinte. Aqui, ó. Foi a única indústria que eu achei que tem todas essas entregas aqui, tá? Rendimento. Não achei grande coisa, tá? Não achei grande coisa mesmo. Pra mim, sei lá, 3 contos em uma entrega não tá valendo muito a pena, não. Mas nós vamos fazer só pra ver que tipo de carga nós vamos entregar e o que nós vamos gerar. Por que que eu não tô jogando no meu servidor próprio, manos? É simples. Eu não tenho essas entregas pra fazer lá. Por quê? Porque pra gerar essas entregas lá, eu teria que fazer outros tipos de entregas pra cá. Pois é. Eu tenho que entregar um tipo de carga específica. Por exemplo, aquele, ó. Tigi Palette e Tigi Box. Né? Pra ele poder construir essas entregas aqui. E, né, eu não vou fazer isso não. Ó, baixou o valor das entregas, ó. Tá vendo? Antes tava 3,500. Agora tá em 3,500. Quer dizer, são entregas pequenas, pelo visto, ó. Não são entregas grandes. Tá? Todas as entregas... Ó, essas aqui são menores ainda. O valor, lógico, cai, né? Essa daqui é grande e o valor é pequeno. Sem noção. Mas ok. Bom, nós temos na área de repouso e nós temos aqui. Eu nem sei onde é isso aqui na real. Pera aí. Ah, lá, ó. Ah, então nós temos uma entrega... Bah, são entregas... Vou falar pra vocês, hein, galera. Não são entregas muito agradáveis, não. É, são duas entregas bem chatas de fazer, hein. Mas beleza. Não gosto dessas áreas aqui pra fazer entregas porque, além de ser demorado, não tá rendendo muita coisa. Mas vamos fazer. Vamos fazer pra gente ver, né. Peguei uma carga, ó. Dá pra entregar duas lá. Isso é muito bom. Vamos esperar. Pode ser que ele gere pra eu entregar três cargas lá no mesmo lugar. Aí já é melhor. Vamos ver. Eu vou esperar um pouquinho pra ver se ele vai gerar essa outra carga aqui. Se ele gerar, melhor pra nós. Ele tá construindo, ó. Tá vendo? Isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando desse episódio, estão gostando do canal. Se inscrevam aí no canal. Preciso desse apoio, dessa força de vocês. Valeu, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui pro jogo, né. O que vocês querem que eu traga aqui pra essa série. Se vocês querem que eu compre algum tipo de veículo específico, túnel, algum tipo de veículo específico. Se vocês querem saber como pegar mais velocidade em algum outro carro, algo assim. Cara, só deixa aí nos comentários que eu faço, fechou? Deixa aquele dedão no like pra fortalecer, pra ajudar a ganhar engajamento nos vídeos. Preciso muito desse apoio de vocês. Beleza, galera? E manutenções e notificações. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. E não gerou outra carga pra cá, hein. Ó, gerou, gerou, gerou. Sabia, esperei e gerou. Aí, ó. Pegamos. Temos uma quantidade boa aqui, né. Ah, por que você não tá com seu caminhãozão grandão? Bah, galera. É simples assim. Porque eu já usei ele no vídeo passado. E eu gosto de variar os veículos. Como eu tenho bastante, né. É sempre bom ficar variando. É... Ajuda, sabe. Diverte mais. Deixa o jogo mais legal. Cara, esse aqui é lá na cidade. É na descida. Eu acho que eu vou pegar essas cargas pra descida. Tem quatro cargas aí. Eu posso pegar... Mentira. Não, tem todo aquele espaço ali do lado e eu não posso pegar. Não, aí nós vamos fazer diferente, galera. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos prender as cargas aqui. Desliga o motor aí, né. Não precisa ficar com ele ligado. Nós vamos prender a carga. E nós vamos pegar na mão, rapaziada. Porque... Eita. Solta aí. Vamos prender essas aqui primeiro. Aí, ó. Tá preso. E nós vamos pegar na mão mesmo. Vamos colocar na mão aqui. Porque isso é muito injusto ter todo aquele espaço no caminhão e eu não poder preencher. Não, aí... Aí foi sem noção. Tem que ser aqui embaixo a carga, ó. Ó lá. Aqui embaixo. Pega a carga aí. Ah, mas é pouco lucro que você vai ter fazendo isso. É, eu tô ligado. Eu tô ligado. Mas, ah... Pelo menos nós já vamos fazer mais alguma coisa. E tudo que vem é válido. Porque, cara, tá ficando bizarro os valores dos troços que tá saindo aqui. Não tá ficando muito agradável, não. Então, assim... Pô, se tem um destino lá em cima, já vai entregar várias coisas, sabe? É melhor do que ficar entregando uma por uma. Em um único lugar. Então, já varia bastante. Assim, tipo... Eu não vou ter um lucro muito alto aqui. Aqui vai ser um lucro bem baixo. Mas, pelo menos, vai ajudar com o valor do diesel. E aí já é algo melhor do que nada, tá ligado? Tudo que vier é lucro. Ó, já temos mais a carga aqui. Cara, eu vou botar mais ainda, velho. Já fiz carregamento pior do que esse. Pega aí. Aqui, vamos subir aqui, ó. E aí a gente solta. Nossa senhora. Virei o Superman. Que isso, hein? Ih, vai bugar aquilo lá quando eu for entregar. Vocês querem ver só? Ah, que se dane. Se bugar, bugou. É capaz de sair voando a carga do mesmo jeito que eu saí. Calma, gostei de voar. Será que dá pra voar de novo? Putz, tá escurecendo. Ai, ó, mosquito. Mosquito, sai. Ai, ai, tranca, tranca, tranca aí. Tem que botar um botãozinho mais rápido isso daqui. Ainda mais porque eu jogo com o teclado de lado. Então não é muito fácil. Cara, eles vão ficar bem louco comigo, os players daqui, tá ligado? Porque eu tô fazendo tudo. Opa. Porque eu tô fazendo tudo, velho. Eu tô chegando nos lugares assim pra mostrar pra vocês e tô pegando todas as entregas que tem no lugar. Não tá sobrando quase nada. Agora acabou, ó. Então, assim, eles vão ficar muito bravos, pistola comigo. Ah, é fazer o quê, né? Vida que se segue. Esse cara aqui deixou o bagulho mal ajeitado, ó. Vamos subir? Deixar bem bonitinho? Aí, beleza. Eu não olhei, galera, se entrega de combustível tá valendo alguma coisa. Eu não olhei isso, não, hein. Mas a gente pode dar uma olhada no próximo episódio pra ver se melhorou as entregas de combustível. Porque, caramba, entregar combustível é difícil e ainda rende muito pouco. Então, bah, muito sem noção. Beleza. Ah, manos, é o seguinte. Eu vou esperar clarear, porque fazer as entregas no escuro... Beleza, ó, a última... No último episódio, né, episódio anterior a esse aqui. Eu comecei fazendo a entrega, a descer o mapa no escuro, mas entreguei no claro. Aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Porque, tipo, eu tô bem perto do local. Eu tô aqui, ó, e as minhas entregas já são aqui em cima e aqui na cidade. Então, eu vou esperar um pouquinho, né, dar uma clareada e aí eu faço as entregas. Beleza, galera? Agora, seguinte, esperei até as quatro da manhã, como vocês podem ver ali no cantinho da tela. Então, vai começar a clarear, né? Então, nós vamos começar a nos mover para as nossas entregas, tá? Que agora, né, começa a clarear no jogo. Fica melhor de fazer isso. Bora lá, então. Vamos acelerando. Ah, você tá com os pneus ali meio destruídos, né? Por que você não reforma os pneus já que tem essa grana toda? O seguinte, galera, é porque eu gosto de andar com eles assim, porque eles derrapam. Então, eu posso tentar dar uma puxadinha de lado nas curvas. Lógico, nem sempre vai dar certo, porque é complicado o caminhão fazer isso, né? Mas, eu acho divertido tentar, sabe? Tem algumas cruvas que dá para o cara tentar dar uma tenteada assim e uma jogadinha de lado. Fica divertido. Umas cruvas mais fechadas, né? Aí eu baixo para uma terceira ali, sento o pé e ele meio que desliza. Na neve ele vai deslizar bastante, vocês vão ver. Na neve vai dar para fazer bastante isso. Aqui no asfalto é mais complicado, né? Mas ok, faz parte. Vamos baixar a cesta aqui, que ele está andando bem. Cara, esse caminhão aqui e o novo caminhão, o Duke, que é aquele que eu usei no episódio passado, eles são muito bons. Não tem caminhões melhores que esse aqui e o Duke, em questão de velocidade. Para o peso que eles carregam, para o tamanho deles, não tem melhor mesmo. Eles são os melhores para isso. Sensacional esses caminhões. Vamos tentar dar uma jogada. Olha, ele não saiu. Mas eu acho que quando o pneu avermelhar... Ih, rapaz. Olha aí, lagzão. Mas ok, né? Mas eu acho que quando o pneu avermelhar, ele vai sair muito mais fácil de lado. Com certeza ele vai sair mais fácil de lado. Na neve ele é frouxo, né? Na neve eu tenho que controlar bem o acelerador aqui e o volante para não fazer burrada. Dá aquela buzinadinha clássica, né? Para dar um oi para o parceiro aí que está jogando. Dessa vez eu estou com o troço carregado, então não preciso me preocupar, né? Carregado, abastecido. Então não preciso me preocupar. Ai, ai, ai. Quase dá ruim. Baixei para uma terceirinha aqui já, ó. Botei o... A troca de marchas de velocidade MK1, tá? Então ele troca bem rápido as marchas, ó. É. Com o freio de mão na barra de espaço é crítico. Mas eu ainda vou comprar um freio de mão decente para botar aqui. Ah, se vou. Estou precisando disso com urgência. Aí, galera. Chegamos na partezinha de neve. É onde o caminhão desliza bastante. Agora vocês vão ver... Do que eu estou falando. Se liga na traseirada que ele vai dar já nessa curva. Ó. Olha aí. Olha a traseirada. Quem disse que caminhão não faz drift, né? Vocês viram só? Eu falei. Aqui ele desliza, ó. Está cortando de giro e ainda está ganhando velocidade. Então, assim, aqui, meu... Esses pneuzinhos gastos aqui... Se torna um pouquinho divertido. Ai, ai, ai. Quase bati. Está bem que eu recuperei. Vá. Ó, ó. Fazendo a curva aqui, ó. Se tivesse um pouco mais de potência nas rodas... Ficaria mais da hora ainda, hein? Mas, ok. Chegamos para fazer a entrega. Não vai dar muita coisa aqui, não. Vamos ver se não vai bugar aquelas ali de cima agora, né? Eu acho que vai dar um bug legal. Quer ver só? Não bugou. Quer dizer, não bugou entre aspas, né? Ficaram flutuando ali. Ih, pagamento total só 6 mil. Cara, que porcaria, velho. Na real. Na moral. Foi muito ruim ter feito esse trabalho. Muito ruim. Porque, tipo... Não lucrei nada, basicamente, né? Quer dizer... Ah, tá. Lucrei, lucrei, né? Mas... Bah, valor muito ruim. Mas, pelo menos, é alguma coisa, né? Para quem é o que pode fazer, está valendo. Mas eu não indico, galera. Esse trabalho aqui, eu não indico. Tá? Eu indico fazer os outros. Tá? O da base militar é muito bom. Mostrei... Teve vários episódios que eu fiz da base militar. Tá? Olha aí. Ó, ó. Vamos ver se eu consigo manter. Outro que eu indico muito é a entrega de Natal. Ó, aqui ele já grudou. É a entrega de Natal. Entrega de Natal eu indico bastante para ser feito. Porque dá um lucro absurdo. Pô, 17 mil, 20 mil, 30 mil, velho, em lucro. Só que aí vocês precisam usar um caminhãozão grande, né? Um caçambão. Uma carretona. Que aí tem o dobro de lucro do que o normal, né? Então é muito bom. Vale a pena fazer aqueles lá. Esses aqui estão fazendo só para a gente tirar essa dúvida, galera. Mas assim, que agora... No momento que eu fui lá na indústria pegar as entregas para ver, eu já vi que não valia a pena. É. Mas estamos tirando da prova aqui, né? Vamos ver se aqui eu consigo vai dar a deslizada. Mas acho que não vai. O caminhão não vai ter força para isso. É, ó. Não teve força. Mas beleza. Estamos tentando, né? Uma hora vai dar um... Talvez uma hora dê uma driftada legal aqui. Ó. Eita. Força nenhuma. Cara, como eu odeio fazer essas descidas aqui, velho. Ainda mais de caminhão. Se fosse de carro, eu gostaria só por causa do drift. Mas de caminhão... Tá osso. É chato demais fazer isso aqui. Tá, galera. Cheguei aqui nas entregas da cidade. Vamos parar aqui. Essas entregas aqui vão servir só para dar combustível mesmo. Só para a reposição do combustível em si, né? Porque não vale em nada. Não vale em nada. Na verdade, toda essa entrega que eu fiz... Basicamente só vai repor um pouco de combustível para mim. Porque o caminhão gasta bastante combustível, né? Ainda mais que ele é turbo. E tá modificado para andar muito, então. Ai, ai, ai. É, também burrada minha, né? Quise me atravessar na frente da Lamborghini. Sabia que não ia dar tempo e ainda assim arrisquei. Ah, também que se exploda, né? Só mandar para o conserto. Não dá nada, não. Sai. Atropelei mais um. Cara, não sei o que acontece se eu atropelar todos esses bichos. Quem souber, deixa aí nos comentários, galera. Porque eu não faço ideia do que acontece. Eita, dei um... Uma porrada no microfone agora com a boca. Tomara que o áudio não tenha ficado ruim, né? Última entrega. Fechou. Fizemos todas as nossas entregas, galera. Todas. Não temos mais o que entregar aqui. É isso aí, manos. Ai, ai, ai. Caramba, olha aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele likezão. Se inscreva no canal. E acessem as notificações aí. Valeu e até o próximo. Até o próximo.